Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, a Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje, meus amigos, que dia formidável. Temos aí jogo grátis para sempre anunciado pela gigantesca Ubisoft e é jogo novo, cavalo moleque, insano, insanamente cabuloso, sim senhor. E esse jogo, ele já está aí com cadastro para códigos grátis para você jogar antes de todo mundo, sim senhor. Vou ensinar tudo aqui, vou explicar sobre o game, como ele vai ser. Ele tem sim fontes importantíssimas, né? Ele se baseia em jogos cabulosos como Overwatch e esse game ele já está com cadastro aberto para vocês fazerem agora, right now baby, right now. Pegarem isso aqui e ó, lapada moleque, vocês vão poder pegar e arregaçar já nesse game logo de cara antes de todo mundo. Além disso tudo é claro, vamos falar sobre upgrade da nova PS Planet. Pergunta para mim, como assim, cardia? Muita gente ao longo dos últimos dias vem perguntando, cardia, eu tenho PS Plus por um ano, por mais seis meses, por dois anos. Eu quero saber se eu vou poder fazer esse upgrade. E a Sony já está mandando aí e-mails, e-mails falando como vai funcionar esse upgrade para você que quiser a PS Plus Deluxe ou a PS Plus Extra. Sim senhor. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, de todas as informações, de todos os fatos, de toda a verdade, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não esquecer, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, a Ubisoft acabou de anunciar a chegada do Project Q para o Playstation 4, Playstation 5, PCs e Xbox One, todas as paradas. E bem, o título se baseia em mecânica de arena, o título é a nova aposta da publisher para o cenário multijogador, e já tem o pré-registro liberado para vocês se inscreverem e, claro, poderem jogar antes de todo mundo. O game, ele foi citado recentemente pelo Tom Henderson, né, que mais uma vez ele mostra como ele é um motherfucker dos negócios ali, que tem uns contatos cabulosos. E segundo o autor, o game entrou nessa semana na etapa experimental do game. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, para vocês na descrição, uma gameplay que já estão vazando do game. E ele lembra muito Overwatch, ele lembra muito um Fortnite ali, porém ele não é um Battle Royale Purim, não. Como eu volto a dizer, ele é um game de arena, é um game de pancada, entendeu? E esse game, ele tá bem interessante, bem legal, cores vibrantes, ele tem um desenvolvimento ali baseado nesses games, então vocês vão ter muitas armas, muitos personagens, cada personagem com a sua mecânica inovadora. E isso é uma das coisas que mais me deixam feliz, entendeu? O game, como eu volto a repetir, deve ser lançado em 2022 e ele já está aí em fase avançada de desenvolvimento. E como eu disse, já começaram os testes, já é, meus amigos, já começaram os testes. E, ó, vocês vão então clicar no comentário que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, né, no link, e aí vocês vão acessar essa página aqui. E percebam, a página é essa. Eu já estou nessa página porque eu já estou logado com a minha conta. Percebam aqui em cima, ó, a minha conta já está logada, percebam? Então, é isso daí. Vocês vão então escolher isso daí, caso vocês não tenham uma conta Ubisoft, criem pra fazer esse login. E aí aqui, ó, vai ter, ó, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e Xbox One e PC no Ubisoft Connect. Lembrem, meus amigos, escolham a plataforma correta. Se você só tem PS4, não clique em PS5. Se você só tem PS5, não clique em PS4. Por quê? O cara do PS5 ainda vai conseguir jogar, mas ele vai jogar com gráficos não tão bons. O cara do PS4, se ele receber um aqui do PS5, ele nem vai conseguir jogar. É a mesma coisa com Xbox e também PC. Então vocês clicam aqui, registrar, ó. Ah, perdão, cliquei. Registrar. Ok? Beleza? Pronto. Obrigado por registrar. A gente está feliz de ter vocês com você aqui, com a gente. Aí aqui, ó, percebam, vou aqui traduzir para português pra vocês. Você está atualmente registrado para receber as notícias do jogo, ou receber convites para testes em potencial. Mas tenha paciência, porque o jogo não está em produção e pode demorar um pouquinho aí. Guys, da última vez que teve isso aí, saiu em menos de 15, 20 dias um teste para a gente poder pegar e jogar. Entendeu? Então eu acho que vale muito a pena que vocês já façam esse registro aí. Com certeza, quem pegar e registrar antes dos demais, vai receber aqui antes. E quem deixar para registrar logo quando eles anunciarem, ah, vai ter a beta mês que vem, vai ter a beta daqui dois dias, não vai conseguir jogar. Então está aí, Project Q, novo jogo, Cavalo Moleque, com pegada inspirada no Overwatch, disponível totalmente na faixa para vocês no PlayStation 4 e PlayStation 5. Vale lembrar que esse jogo vai ser 100% feedplay. Então não são somente os testes que estão 100% na faixa, mas também o jogo em si, ele vai estar 100% de graça. E provavelmente, como a gente já sabe, quem pega e joga nos betas, quem joga as demos dos jogos, acaba recebendo presentes na hora que o jogo é 100% lançado. Então vale muito a pena aí que vocês deem uma atenção aí ao Project Q, jogo insano da Ubisoft aí sendo lançado. Agora, meus amigos, bora falar de coisa ainda melhor, sobre assinantes da PS Plus poderem fazer upgrade do serviço facilmente. Olha aí, e-mail que a Sony está enviando para a galera, né? O site meu PlayStation acabou de trazer aqui as notícias, né? E segundo o que foi informado, olha aí, ó. A confirmação da gigante japonesa partiu de um e-mail enviado ao site filipino OneMoreGames. Segundo consta, se você é um usuário, não precisará fazer nada, pois a transição será feita automaticamente para o nível Essential, o plano equivalente à péspeda atual. Além disso, é claro, o período de assinatura acumulada permanecerá inalterado. Perfeito? Perfeito. Você poderá atualizar facilmente para um plano de benefício mais alto, aí que mora a brincadeira. Se você tem aí a PS Plus e quiser o Deluxe ou quiser o Extra, você vai poder fazer isso a qualquer momento. Para isso, você precisará pagar somente a diferença entre o seu plano atual e o seu novo plano, ajustado pelo tempo restante de sua assinatura. Então, meus amigos, se vocês tiverem aí, sei lá, dois anos de PS Plus, basta que você pague a diferença e pronto. Você vai ter, então, acesso à nova PS Plus Extra, que vai te fornecer acesso a mais de 400 jogos de PS4 e PS5. Se você tem aí dois anos de PS Plus normal, basta que você pegue e pague a diferença e aí você vai ter acesso a PS Plus Deluxe, que vai te dar acesso aos jogos de PS1, PS2, PSP, além da vasta biblioteca de jogos do PS4 e PS5. Vale lembrar também que o comunicado diz, ajustado para o tempo restante de sua assinatura. Então, se você tiver aí somente seis meses de assinatura, você não vai ter que pagar, por exemplo, os R$390 por ano. Não, você não vai ter que pagar também nem os R$190 por ano. Você vai pagar R$95, que é o equivalente a meio ano de upgrade aí da PS Plus Deluxe. Vale muito a pena, deem atenção a isso. Eu tô muito hypado com essa notícia. São muitos e muitos jogos que vão ser adicionados, além do multiplayer online gratuito, além dos três jogos mensais, além da PS Plus Collection. É muita, mas muita novidade. Cavala, moleque aí, para toda a comunidade do PlayStation. Vocês têm, então, agora a confirmação. Isso já havia sido vazado anteriormente, né? Mas muita gente ainda tava com medo, tava achando que, poxa, eu não vou poder pegar e receber esse desconto. Eu vou ter que assinar e pagar R$390 novamente? Não. Se você tem PS Plus agora por um ano, você vai pagar exatos R$189 para dar o upgrade para a PS Plus Deluxe. Se você tem seis meses, você vai pagar R$90. Pronto, e acabou. E aí você vai ter o upgrade para a PS Plus Deluxe. Ó, informação muito boa aí para quem tava afoito para saber como vai funcionar. Além disso tudo, já foi revelado, é claro, também para vocês outra notícia espetacular, que quem tem PS Now, como eu e creio muitos assinantes aqui do canal tenham, vocês não vão poder, não vão precisar fazer esse upgrade agora, pois vocês vão receber automaticamente a PS Plus Premium, que é o equivalente a PS Plus Deluxe aqui do Brasil. Então, se você tem PS Now, você já tá com a nova PS Plus aí assinada praticamente. Não gaste nada, fique tranquilo. Você vai continuar jogando seus jogos aí tranquilamente, baixando pela conta americana e depois, é claro, jogando na sua conta BR. Tá beleza? Então, ó, muita informação, cavala, moleque, para todos aqui no canal Pudor Games. Eu tô hypado, Project Key, corre, faça seu cadastro, códigos grátis, vem papai. E claro, o mais novo upgrade da nova PS Plus já tá aí confirmado para todos vocês. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí de tudo que a gente trouxe, que vocês gostaram, que vocês não gostaram, vocês vão pegar esse projeto aqui, vocês vão fazer esse upgrade ou não, vocês acham que ainda tá muito caro. Quero saber as informações, porque dessa forma eu sei o que trazer para vocês nos próximos vídeos. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, Bidog, hein? Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho